Olá meninas, gurias, guris, acho que hoje é o grande dia do lançamento do livro. Eu tô aqui no carro com o Bruno, dá oi meu amor, com a Fabi, e nós estamos indo buscar a Nina. Depois daqui a gente vai pra casa da minha mãe, a gente vai se arrumar e a gente vai direto pro lançamento. Ai, eu tô bem ansiosa, eu senti que tá com dor de barriga hoje. Na verdade a gente comeu um sushi delícia, que depois a Fabi vai mostrar no canal dela. Vamos fazer um sushi gostoso. Então é isso, depois eu mostro a passo pra vocês. E a Irina chegou, dá oi. E agora a gente tá indo lá pra casa da mamãe. Manda um beijinho, cheguei. A beijinha tá bonito, tá cheiroso. A Beto também está folgando, gente. Nini. Nini. Então nós chegamos aqui no protocolo. Ai, eu tô muito nervosa, juntinho. Então, tô muito nervosa. A gente tá chegando aqui no shopping. Não, né, galera? Você também tá aqui? Ai, que luxo! Agora eu vou lá na piscina. E aí, eu vou lá na piscina. Agora eu vou lá na piscina. E aí, eu tô curtindo. Eu vou lá na piscina. E aí, eu tô tentando entender. Eu tô like. O que é isso? O que é isso? O livro, eu tenho um blog já faz muito tempo, assim, então é um blog meio que escondidinho, né, escrevia, quem não conhece meu blog ainda, eu acho que a maioria conhece, é o mulherdesardas.com, então eu comecei a escrever no blog e faz uns 7, 8 anos que eu escrevo, então, e sempre sobre amor, sobre relacionamento. Depois que eu encontrei o amor da minha vida, que tá aqui hoje fotografando, por favor, uma salva de palmas pra ele, que foi a inspiração do livro. Obrigada, amor, te amo. Eu quero agradecer as pessoas que me inspiraram a escrever o livro, que é minha mãe, eu acho que ela foi a grande pessoa que me inspirou, assim, a querer procurar o amor, a entender mais sobre o amor. Depois o Bruno, acreditem em Príncipe Encantado, Gris, um dia vocês vão encontrar o de vocês, tá? Ele vem acompanhado com duas cunhadinhas queridas e amadas. Então, é um pouco sobre isso, eu vou abrir espaço pra gente fazer perguntas e respostas, pra vocês perguntarem, a gente vai começar, perguntem pra Fabi, pra Nina, pra mim. Depois a gente vai estar lá embaixo, então, eu vou estar autografando os livros de vocês, tá? É isso. Não, é aqui em cima, né, Rafa? É aqui em cima. É aqui em cima. Justamente em cima do mezanino, tem um local de... Eu tô nervosa, gente. Então, tá aberta a sessão de perguntinhas. Oi, meninas. Eu não gosto de falar em público, eu sou tímida. De verdade. Eu queria parabenizar a Betta pelo livro dela e pelo blog também, que ela escreve muito bonito sobre o amor. Ai, vale, faz isso. Fala bacana. Tô mais acostumada, né, Rafa? Então, é isso. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje e ver todos vocês aqui. Espero que vocês gostem do livro. Depois me contem se vocês gostaram. Eu escrevi um pedacinho. Espero que vocês gostem. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só levantar a mão, que aí a gente conversa um pouquinho e responde. Fabi, que é fácil. Oi, meninas. Oi. Eu ainda não li o livro, mas já li muitos textos da Betta logo que ela me contou sobre o blog, porque no começo era meio escondido, assim, né? E eu posto direto alguns textinhos bem curtinhos dela, que ela posta na fanpage. Eu sempre tô compartilhando com vocês na minha fanpage, porque eu sou toda meio romântica, assim, né? Vocês sabem. A Lina parece que não, mas ela tá quase chorando aqui com a Betta falando. Então, eu tô sempre lendo algumas coisinhas. Eu ainda não li o livro. Também escrevi um pedacinho do prefácio nele. Espero que vocês gostem. Eu quero que na parabenizar a Betta também. E vamos ouvir a sessão de perguntas pra vocês perguntarem sobre o livro. Tem uma pergunta ali?